Pessoal, esse foi o maior ataque em protocolo do DeFi este ano. 80 milhões de dólares foram roubados devido a um erro no código. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por um antarcticano e não coube. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, vocês sabem, eu já falei com vocês sobre DeFi, Decentralized Finance. É um conjunto de aplicativos que tem surgido com base, principalmente na Ethereum. A Ethereum ainda é o centro principal do DeFi. E que permite você fazer uma série de operações que, tradicionalmente, você faria em uma instituição financeira regulamentada. Ou seja, num banco. Fazer seguro, pegar empréstimo, aplicar dinheiro, derivativos. Enfim, tem um monte de operações que você faria num banco. Você pode fazer agora num protocolo DeFi. E isso tem algumas vantagens. O protocolo DeFi, em tese, como ele não tem toda a estrutura de um banco, ele acaba sendo mais barato. É só um pedaço de código. É descentralizado. Então, você tem uma... De certa forma, você tem mais privacidade. Enfim. Só que, é lógico, esse protocolo DeFi, isso tem crescido muito. Tem muita gente investindo nisso. É uma coisa que eu vejo no futuro como sendo algo extremamente relevante. Um potencial de mudar o mundo mesmo. Mas, é lógico, como toda tecnologia, no início, você enfrenta uma série de problemas. E um dos problemas que o pessoal tem enfrentado é justamente falha na implementação dos códigos desses sistemas. Porque, lembra, o banco, nesse caso, a operação, nesse caso, vira um código. Não tem uma pessoa do outro lado aprovando formulário e coisa e tal. Não. Tem um código que vai checar as entradas e vai produzir as saídas que são desejadas. Então, o protocolo Qubit, que é um protocolo de empréstimo em duas cadeias diferentes. Ele trabalha em duas cadeias diferentes. Isso é uma coisa importante, um conceito interessante. Como eu falei, a maior parte dos protocolos trabalha numa cadeia só. Na cadeia do Ethereum. É a moeda que foi criada pelo Vitalik Buterin. Na verdade, o Ether é a moeda. O Ethereum é toda a estrutura por trás da moeda. E que permite você fazer um monte de outras coisas porque ela é programável. Você pode colocar contratos inteligentes, smart contracts, lá nessa blockchain. Então, você consegue fazer coisas muito além do que meramente o que faz, por exemplo, o Bitcoin hoje em dia. Imagina-se que em algum momento do futuro o Bitcoin terá também contratos inteligentes, terá também uma arquitetura DeFi em cima dele. Mas o fato é que isso não é a prioridade para o Bitcoin. Isso certamente será alguma coisa feita em segunda camada do Bitcoin. Mas no caso do Ethereum, isso já é a realidade. Isso já funciona no Ethereum há bastante tempo. E o pessoal tem usado principalmente para isso. Só que funcionou bem no Ethereum, começaram a surgir outras cadeias também com smart chain. Também com a possibilidade de contratos inteligentes. Então, você tem a Binance, que é a BNB. Você tem a Cardano. Tem uma série de outras cadeias aí que surgiram justamente com esse propósito. As duas maiores são essas. É a Ethereum e a BNB. A Ethereum e a BNB, elas dominam a maior parte dos contratos inteligentes do DeFi. E aí, o que faz esse processo? Repara que o site está aqui. Não faça nenhuma... Não entre com nenhum supply, nem asset, coisa e tal, nenhum ativo. Não entre com nenhuma demanda, nem nenhum ativo, coisa e tal. Ele está falando aqui, o time do Acubit está trabalhando para tentar resolver o problema. A gente gostaria de oferecer uma recompensa para quem fez o ataque, porque eles sofreram um ataque. O cara roubou 80 milhões de dólares. É uma coisa significativa. Então, o site está parado por enquanto. Estão tentando resolver isso daí. Agora, qual que é a ideia dele aqui? É um site de empréstimo. Então, você coloca uma moeda e pega outra moeda emprestada até você devolver. E aí, ele retorna para você o seu depósito original. E o que ele está fazendo aqui é justamente a grande vantagem que ele tinha. É que ele trabalhava nas duas redes. Tanto na Binance quanto na Ethereum. Então, você podia fazer um empréstimo com uma moeda de uma. E pegar o valor emprestado em moeda da outra cadeia e coisa e tal. Tinha uma liberdade grande. Só que o que aconteceu? O pessoal começou a perceber. Eles fizeram uma série de operações em que eles conseguiram desviar, na verdade, um total de 77.162 QXETH. Que é a moeda da Qubit. E com isso, eles usaram isso como garantia de empréstimo. E fizeram a jogada e tiraram, no total de lucro, 80 milhões de valor. Foi isso que foi perdido, de fato, pela cadeia. E como é que eles conseguiram fazer isso? Aqui está a explicação técnica detalhada do que aconteceu aqui. Mas, basicamente, foi uma falha na implementação da função do contrato inteligente lá na cadeia. Então, por exemplo, ele fazia uma série de verificações sobre se o depósito era verdadeiro, se tinha o valor mínimo para fazer a transação, um monte de coisa. Mas, no final das contas, se você mandasse um valor maceteado ali, ele considerava aquilo como sendo um depósito de zero Ethereum de um lado e recebendo alguma coisa na Binance. Ou seja, lembra? Lá na Qubit, você trabalha com as duas cadeias. Você trabalha com a cadeia da Ethereum e a cadeia da Binance. Isso significa que, na verdade, você tem uma interface entre as duas. E foi justamente aí que deu o problema, que deu esse bug. Existe uma função lá dentro do contrato inteligente dos caras que você deposita Ethereum e recebe BNB e vice-versa. Deposita BNB e recebe Ethereum. Então, este contrato, essa parte do contrato é que estava com bug. Você conseguia, fazendo uma chamada, uma seteada para o contrato, você depositava zero Ethereum, mas recebia alguma coisa em BNB e vice-versa também. Tem aqui também, o erro também acontecia do outro lado. Mas, principalmente, o que eles exploraram foi você depositar ETH e depositar zero ETH, depositar zero Ethereum, mas receber do outro lado BNB. E, com isso, você fazia, lógico. Você está criando dinheiro do nada. Na verdade, não está criando dinheiro do nada. Por quê? O que está acontecendo nesse caso? O protocolo ali tem um pool, que eles chamam, que é o pool de liquidez, que é um grande conjunto de moedas que foi depositada por pessoas que acreditam naquele protocolo, que são investidores naquele protocolo. E, então, quando você deposita zero Ethereum de um lado e recebe BNB do outro, você está tirando desse pool de liquidez do protocolo. Isso realmente prejudica o protocolo muito. Não deixa de ser, é um golpe, você está tirando dinheiro indevido. Agora, é lógico, isso aqui tem várias coisas importantes para nós, como desenvolvedores, vermos aqui. A primeira coisa, apesar do código ter um monte de validação, um monte de IF para checar se o depósito é válido, não sei o que lá, não sei o que lá, ainda assim você tem uma situação que você consegue depositar zero Ethereum e receber do outro lado algum valor em Binance, em BNB. Então, eles mostrando aqui como é que é o protocolo, como é que você bota uma série de coisas aqui para montar o bloco de forma a gerar esse efeito e coisa e tal. Então, no final das contas, é a importância de você ter essa verificação no código. DeFi é uma coisa ótima, mas lembra, é arriscado neste momento, ainda está surgindo. Volta e meia a gente vê notícia de ataque em DeFi, o pessoal perdeu dinheiro e coisa e tal, é realmente uma coisa complicada isso daí. E nós desenvolvedores, a importância do cuidado nesse tipo de código, porque veja, esse tipo de código realmente é crítico, é um código que vai rodar desassistido e que vai transacionar dinheiro. Quando a gente faz a modelagem de ameaças em qualquer tipo de sistema, as coisas que são mais visadas por qualquer atacante são aquelas que têm a ver com dinheiro. Lógico, o atacante quer grana, ele quer ganhar dinheiro. É lógico, tem muito atacante que quer só a imagem, ou quer atrapalhar a imagem da empresa, ou quer aumentar a sua própria imagem. Tem um monte de outras coisas, além de dinheiro, que são buscadas por atacantes, mas a verdade é o grosso é dinheiro. O grosso é dinheiro que o atacante quer. Então, é sempre uma coisa muito importante você considerar esse tipo de modelagem de ameaça. Esse tipo de coisa realmente é uma coisa bastante sensível que deve ser feita nesse tipo de coisa. Então, novamente, não estou dizendo que DeFi é um caso perdido, não é. É uma ideia brilhante, é algo que tem um potencial de... Imagina, a economia que vai ser quando você não precisar mais ter bancos. Acabou o banco, não precisa mais banco, é tudo um sistema rodando lá. Olha que maravilha. É uma ideia muito bacana, é algo que tem futuro, mas ainda estamos na infância disso, ainda tem muito risco. Então, se você for investir, invista com cuidado, invista alguma coisa que não vai te fazer falta. E, principalmente, se você está desenvolvendo um sistema nessa área, muito cuidado com o código. Realmente falta uma certa maturidade no desenvolvimento desses códigos. Não é à toa que tem tanta falha que a gente vê nesses códigos aí de protocolo DeFi, né? Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras safesource.com safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta e colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.